Música Após denúncia anônima de que um indivíduo estaria armado em uma rua do bairro Vitória, a polícia conseguiu apreender 2 quilos de droga em um apartamento. É, isso lá no próprio bairro Vitória. O suspeito conseguiu estar no pé, fugiu, ninguém sabe, ninguém viu. Além da droga, a polícia também apreendeu um carro. Veja a reportagem. Edmundo Souza, toda a quantidade desta maconha que nós estamos mostrando nas imagens aí para os telespectadores do Gazeta Alerta foi apreendida na noite desta segunda-feira. As informações que nós colhemos aqui junto, a guarnição que atendeu esta ocorrência, ela teria recebido aí um chamado para atender uma emergência aonde um homem estaria de posse de uma arma de fogo lá na rua União, no bairro Vitória. Quando a guarnição, a VTR, viatura da Polícia Militar, chegou até o local, um cidadão teria avistado esta viatura, abandonando este veículo de cor prata, que também aparece nas imagens, pulando o muro e adentrando em um apartamento. Na sequência, a Polícia Militar começou este acompanhamento, fazendo o mesmo caminho que o indivíduo tinha feito. Quando os policiais adentraram neste apartamento, encontraram dois quilos de maconha, plástico para a embalagem da entorpecente e também esta balança de precisão que você pode observar aqui nas imagens. E segundo a Polícia Militar, tudo indica que aqui, estas duas barras inteiras, com alguns pedaços, podem chegar a dois quilos. Todo o material está agora aqui na Delegacia de Plagrantes, aonde os policiais vão mexar o boletim de ocorrência. Na sequência, eles vão entregar esta delegacia à entorpecente, aonde começam as investigações. Joatã de Souza, de olho nos quatro cantos da cidade, para o Gazeta Alerta. Maconha apreendida pela polícia. Lá daí eles fazem os cigarrinhos, não é? Para dar um tapa no cigarrinho do capeta. Dá uma paulada no becker. Como dizem, como dizem, você acompanha aí a imagem do produto apreendido. Do produto apreendido. Volta pra cá.